A revista Kinesis, do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM, está selecionando o novo bolsista. A preferência é para estudantes de letras com conhecimento em informática. A bolsa tem a duração de um semestre e inicia neste mês de julho. Os interessados devem entrar em contato com Maria Cecília através do e-mail que está aparecendo na tela ou pelo ramal 9416. Vitória Londero, para a TV Campus.